Se tem uma coisa que a gente tá sempre procurando aqui pela internet, é um ponto de tricô pra fazer cachecó. E hoje eu trouxe aqui essa dica pra vocês desse ponto que é super fácil de fazer, a gente faz em apenas uma carreira de repetição, ou seja, a gente vai fazer sempre igual aqui dos dois lados do trabalho. E o interessante aqui nesse tipo de ponto, além de ser super fácil de fazer, é que fica igual dos dois lados. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui eu tô pelo lado da frente, e o lado de trás aqui é exatamente do mesmo jeito. Por isso que eu acho que esse ponto aqui, ele é super, super ideal pra gente fazer cachecó. Claro que tu pode usar também em outros trabalhos aqui, aí vai da tua criatividade. Quero começar falando aqui pra vocês algumas coisas importantes sobre esse ponto, duas coisas que vai ficar mais fácil da gente entender logo no começo do vídeo. E a primeira delas vai ser aqui uma dica pra quem já sabe fazer tricô, já é avançado, que eu vou deixar pra vocês aqui já a receita do ponto, tá? Esse ponto aqui a gente vai trabalhar fazendo dois pontos em tricô, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. E aí a gente vai repetir, dois pontos em tricô, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Tá? E aqui a gente vai se atentar a um detalhe importante. Esse ponto aqui, ele é múltiplo de quatro, e no final a gente precisa acrescentar mais dois pontos. Por quê? Porque ele vai começar e terminar do mesmo jeito, que vai ser com dois pontos em tricô. Vejam aqui que eu tenho dois pontos em tricô no começo, e no final eu também tenho dois pontos em tricô. Então, dependendo aí do trabalho que tu quer fazer com esse ponto, tu vai colocar na agulha pontos que sejam múltiplos de quatro, ou seja, quatro mais quatro mais quatro mais quatro, vamos supor quarenta, e no final tu vai acrescentar mais dois pontos na tua contagem. E quando tu tiver com a quantidade aqui de pontos desejada pra fazer o teu trabalho, tu já pode começar a fazer aqui esse ponto, e eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como que ele funciona. A gente não tem pontos de borda aqui, tá? Eu deixei só o ponto tricô, que eu acho que ficou bem bonitinho aqui nesse ponto, o ponto em tricô na borda. Então, a gente já entra aqui na repetição, que começa com dois pontos em tricô. Vou fazer aqui, então, um ponto em tricô, e mais um ponto em tricô. Depois, uma laçada. Tá? Depois da laçada, dois pontos juntos em tricô. Então, eu vou pegar aqui, gente, ó, dois juntos desse jeito, e vou fazer em tricô. Pronto. Essa daqui é a minha repetição. Agora, eu só sigo fazendo a mesma coisa no decorrer de toda a carreira. Continuando, então, dois pontos em tricô. Um, dois, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Novamente, a repetição. Um, dois pontos em tricô, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. A gente segue fazendo aqui essa repetição por toda a carreira até a gente chegar lá no final, tá? Antes que vocês perguntem, deixa eu contar pra vocês que eu tô usando aqui essa agulha circular só pra não bater na mesa, pra não ficar fazendo barulho, tá, gente? Porque tô usando como se fosse agulha reta, tá? Então, não se preocupem, não é um ponto pra agulha circular, tá? É só pra não atrapalhar aqui a nossa aula. Embora hoje seja sábado e as crianças estão a toda ali na rua gritando bastante, brincando. Mas, é alegria, né? Então, acredito que alegria não seja uma coisa que vai atrapalhar tanto aqui o nosso vídeo. Terminando aqui, gente, ó. Fiz uma laçada, dois pontos juntos em tricô. Aqui finaliza o nosso asterisco, certo? A nossa repetição. E no final, esses últimos dois pontos, eu faço dois pontos em tricô. Como eu comentei com vocês ali no comecinho. Carreira finalizada, eu viro o trabalho e aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. O nosso ponto de hoje, ele é só isso. Só essa carreirinha de repetição. E o resultado vai ser aqui esse que vocês estão vendo agora no vídeo. Sobre a primeira carreira. A primeira carreira é exatamente igual essa que eu mostrei, tá, gente? Por isso que eu não comecei do comecinho da amostra. Porque a gente vai fazer a primeira carreira exatamente igual aqui. Eu vou fazer agora, que eu vou só repetir com vocês a nossa sequência. Que é dois pontos em tricô. Um, dois, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. E aí, continua. Dois pontos em tricô. Uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Ponto muito lindo, muito fácil, do jeitinho que a gente gosta. Lembrando que no final, sempre vamos terminar com dois pontos em tricô. Eu deixei a receita anotadinha pra vocês poderem tirar um print de tela. Ou anotarem num caderninho aí na casa de vocês. E a dica de hoje foi essa, gente. Esse ponto é super rapidinho de ensinar, super rapidinho de fazer. E eu achei que ele ficou muito fofinho, muito bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula rapidinha, dessa dica de tricô. Qualquer dúvida, deixem pra mim aí nos comentários, que a gente vai conversando. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a nossa próxima aula.